Eu fui criado na roça, não tenho dinheiro não Trabalho o dia inteiro pra ganhar o pão Tem gente que tira a onda, tem dinheiro Fala galera! Eita! Galera, eu tô ali na casa do Raul Eterra O que é que ele tá fazendo? Porque o rapaz que fez o que foi ruimzinho O negócio mudou, a vida do homem, o rapaz mudou Vou dar uma visitada de minha amiga só pra saber o que ele tá fazendo O negócio tá diferente, parece que quando a pessoa tem filho Caso eu tira que gosta da minha, eu vou aqui Caso eu tira Vamos acompanhar aqui E aí Rogerão? E aí? O que é que tá fazendo? Eu tô Rapaz, eu tava vendo aí Cara, depois que fez um fio, aí ficou diferente A gente tá aí, trabalhando Sai que pegada aqui, ó Na massa Eita! Virou pedreiro, Rogério? É, tem que trabalhar pra dar o risco pro menino É, o que é que tu tá fazendo aí? Tá aprontando? Eu não separei da lei dentro da casa, eu não separei Mas quem é o pedreiro? É o Clóvis Eita, viu? O rapaz mudou mesmo, ó Agora tá dando um de ajudante aí De perder, de tudo Pra cuidar do menino E aí? Tá perto de terminar o serviço? Pra trazer o menino pra casa? Tá um pouco perto Vamos dar uma conferida ali O que é que ele tá fazendo Porque ele tá aprontando aqui Olha lá, Rogério Fala, Clóvis E aí, meu Deus Aí, o Rogerão tá aqui Botando janela no quarto Tá preparando o quarto da criança aqui, ó Rogério, o bom é que o quarto aqui já é azul, né, Rogério? É, já é azul Parece que o senhor tava avivinhando Que ia ser um menino É, aqui tem um diazinho É, o bom é que a única coisa que não vai pensar É mudar a cor do quarto, né? É Tá aí, galera Ó, o Rogério aí agora Preparando aí o quarto da criança Era pra nascer uma menina E nasceu um menino E aí, Rogério Não tá nem preocupado com o coronavírus Ou nada Só que parece que tem um menino pra cá Ó, já tá preocupado É que fazer o quarto Pra trazer o menino Pra trazer o menino Rapaz, olha a situação Olha a situação, ó Aê, deixa eu abaixar aqui Ó Aê, deixa eu pegar o garoto Aê O cara solteirinho aí De boa Tape na moto Fazer grau Aí faz um menino aí, ó Como é que muda aí, ó Tem que trabalhar Vão pensando Antes de fazer o menino aí Ver o que que vocês estão fazendo na vida Que o negócio tem bonzão Dá um recado aí, Rogério É, não faça menino não Tipo, a ser menino tem que trabalhar Tem que trabalhar Tem que manter o menino Fazer é fácil Agora criar aqui é difícil, né, Rogério Esqueci as farras e agora só leite E aí, Rogério Nessa quarentena aí Não tá trabalhando A TV de Jesus Rindo não tá parado O negócio tá feio, né Tá feio Parado aí sem filmar nada Vamos ter que arrumar uma vaca aí Pra empilhar esse menino aí Pra ele Dar leite Se tiver vaca aí Aceita doação, né Olha, o Rogério Diz que quem tiver vaca aí Se tiver dando leite Aceita doação Pode mandar buscar Que ele vai de manhã cedo Buscar aí Lito de leite, né, Rogério Tá usando o coro da menina Mas aceita a máquina Eita, rapaz Fazer menino é tão bom, né, Rogério É A ver é bom agora Criar, meu amigo Que é difícil Olha o corpo aí, ó Pedreirão de qualidade aí Da região aí, ó Fazendo aí Uma janela aqui Fazendo uma e tampando o outro Tá só mudando aqui de lado Na verdade Aí, ó Aqui essa massa tá cheia de cimento, hein, Rogério Ah, super diferente Essa massa aqui Vocês estão vendo que é diferente É uma massa Mais vermelha, né É uma coisa que não tem cimento E aí, galera Pensa duas vezes Vamos fazer menino Que depois que faz, meu amigo Não tem mais volta, não É criar, é cuidar É deixar o menino crescer Saudável, né, Rogério É verdade Fica a dica aí pra vocês A massa aí é boa, né, Rogério Já é cimento Já é tudo, né A massa aqui é boa Aí, tá vendo, galera O material é caseiro mesmo Aqui não tem negócio de comprar cimento não Pra não correr o risco de vir com o coronavírus, né Vai ajudar o meio ambiente É, olha aí, ó Aqui já vem Já vem o cimento Já vem pronto A massa tirada do próprio terreiro aqui, ó Barra aí vermelhinho todo No jeito Só precisa molhar, né, Rogério Só molhar E botar na parede Aí que é o trem, meu amigo Aí, ó Eita, Rogério Tua vida tá sofrida, velho Fazer menino Agora Minheirinho pra botar gasolina pra ir dar grau Já era, né Vai Primeiro um litro de gasolina Compre um litro de leite E assim vai E assim as coisas Aí eu te falei Eu te avisei Que fazer menino era complicado Agora toma Que é teu problema Não passa nenhum, não, viu Grau já era Vamos ver A correria grande aqui do rapaz Olha, ó Ó, pessoal, aqui, ó E o Kenner, ó Chega de Kenner, ó O pé Kenner Nunca mais Agora vai a minha torada a peça Se duvidar Tem até um Tem até um Um prego no chinelo Ou um CD ali Olha aí, ó Aqui, olhando aqui no chão Já tinha o nome aqui Ellen Sofia Era pra ser uma menina Ele já tinha até escrito aqui no chão, ó Ellen Cristina Ellen Sofia Qual é o nome agora, Rogério? É Lucas Anthony Lucas Anthony, mudou E esse Ellen Cristina aí Vai ficar de lembrança aí no chão Vai ficar aí de lembrança Agora É isso aí, pessoal Vocês aí, ó Se inscreve no canal Nós estamos sem fazer nada Vamos trabalhar Todo mundo parado Só o Rogério que trabalha agora É o jeito, né? Então Se inscreve no canal aí E acompanhar pelo menos o Rogério Esse suprimento dele Bota pra arrombar dele no lag Bota pra arrombar Bota pra arrombar Bota pra arrombar aí Vamos se inscrever no canal Que assim que der Nós estamos de volta aí Com as trilhas Com os eventos Com outras programações aí Da TV Jesus Rio Por enquanto é só Só resenha Só resenha mesmo É isso aí, galera Falou Eu fui criado na roça Não tenho dinheiro, não Trabalho o dia inteiro Pra ganhar o pão Tem gente que tira onda Tem dinheiro e tem...